Salve galera, tô com a classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai finalmente aí conseguir pegar o porta-tralhas, hein mano É, e tem novo item aqui também no level 30, hein galera Eu nem vi esse cachorro aqui O Kord, o Kord voltou, mano, eu não acredito que eu não vi isso galera O Kord voltou, tá, tem bug neste Kord aqui galera Sucesso, coisa boa demais, eu não tinha visto isso daqui, mano, senão eu já tinha reagido antes, tá Disponha, caraca, mano, esse aqui ele dropa uma moeda por, finalmente, finalmente, viu bom esse evento mesmo, né galera Beleza, cara, já curti pra caramba Hoje a gente vai pegar aqui então o porta-tralha, mano, já deixa o likezão aí, tá galera Deixa o likezão para fortalecer, que ajuda demais aí o canal, né galera Certo, tem outro bug aqui que eu vou mostrar, caso você não viu, né galera Eu vou matar ele tudo na arma aqui, ó, pra gente poder tá pegando as recompensas É a gente pegar esse porta-tralha, tá Caraca, mano, que sensacional, já tô com vontade de mandar esse print aqui Pra todo mundo, já tem vários vídeos pra eu poder gravar, galera Mas já tô querendo gravar esse daqui Nossa, já tô querendo postar esse vídeo antes, tá Por aí esse vai ser um dos últimos vídeos ainda, mano, que eu vou postar tem tantos Ai, caraca, que legal, velho, esse cor, gente Tem bug, tá, tem vídeo aí no canal já ensinando esse bug aí, beleza, galera Ó, quase foi de base, cuidado, tá, pra você não morrer, beleza, galera Vai usando a autocura, vai cuidando da vida ali, certo A gente vai trazendo isso pra cá, ó E é só sucesso, garoto, ó Pera aí que esses nazarentos veem aqui, ó Perfeito, ó Vou trazer, eu vou matar ele tudo na arma Eu já mostrei aqui, eu matando na lança de madeira e tudo mais Aqui agora eu vou, é na base da Glock mesmo, né galera Ó, deixa ela acabar aqui Pode gritar à vontade Não tem ninguém Pode até tentar vir te socorrer, né Porém, hoje vai ser rapidinho aqui, ó Na bala mesmo, tá, galera Pra gente poder, opa Vem cá, tem aqui pra vocês, galera Eita, foi cento eito de vida nele, hein, galera Vamos trazer os pequenininhos pra cá, ó Cadê os pequenos? Olha os pequeninos Olha lá, ó Bora, esquino casquinha Aí, ó Chegaram os pequeninos, tá, galera Eita, nós estamos acertando ali Opa, não carregou não Não, 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 fica aí, fica aí Fica aí, fica aí que tá tendo aqui, ó Beleza, ó Aí, garoto Uh, ficou de fora Foi, pera aí que tá tendo aqui pra você também, ó Não fica de fora, não Não, cara Olha, desumbi de fora Vai ficar de fora do, 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 do rolê todo, mano Aí não dá, né, cara Sai que você, esse Ó, ó, ó Já era, garoto Agora vamos pegar Oxe, ficou mais aí, ó Pera, 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 pera Ó, ó Volta bem, não Não, não, cara Então vamos pegar todas as nossas recompensas aqui agora E vamos trocar ali na feirinha Eita, nóis Louco pra ver esse porta-tralhas logo, hein, galera Beleza Olha Esse daí foi um sacrifício, hein, né A Kefir, ela é Ela, 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 ela Ela fez com que a gente esperasse bastante, hein, né Porém, valeu a pena, né Pelo menos na minha opinião Deixa aí nos comentários aí o que você achou, galera Curtiu? Eu curti pra caramba, hein Beleza Agora vamos colocar esse aqui Vamos pegar todos os baús Deixar nada pra trás Vamos colocar as coisas ali Será que tá aí resetando esse mapa aqui, galera Que nem da última vez Lembra? Eu ainda não fiz esse teste, tá, galera Porque eu fiquei colando pasta aqui pra gravar os vídeos, né Teve até nos grupos aí É... Eu vi lá depois do mensagem lá Mas, né Mas a gente Usa as armas Por isso que é bom colar pasta, né, galera Usa as armas A fontes Depois cola o pasta Consegui gravar bastante vídeos assim Dessa forma, né Pra poder gastar muitos recursos, né Olha, o bicho tá bravo Tá bravo Só que eu vou mostrar pra ele Que essa bravez dele Não vai levar nada, né Opa, já morreu Tá vendo? Acabou a música Aqui parece que nem vem Nada de interessante Tá, galera Vamos ver os baús ali Só do touro mesmo Que vem algumas coisas ali Pira Opa Coloca esse aqui pra cá Esse aqui não Ah, ele deixou essas coisas no inventário Depois eu jogo fora Tá, ó Aqui parece que vem bastante coisa, hein E o porta-tralhas ali O outro treco lá também, tá Nossa, cara Tem um pacote de presente também Que eu já gravei, né, galera Tá aqui nas mensagens aqui, ó Tá Pacote dele Oxe, meu Não vem o presente não, tá Acho que não vem ainda não Tô Aqui a filha falou Vou dar presente pra esse nazareto não Não, galera Beleza Deixa eu ver aqui Cadê? Ó Mais coisas Sucesso Agora vamos ver Se tem mais alguma coisa pra cá Ah, nesse caso Você também não recebeu presente Só esperar, tá, galera Às vezes a kefir não gosta de você Ó o porco Porco dele ali, ó Vamos lá Pronto, acho que a gente pegou Todos os baús, né Beleza Eita nóis Eita nóis Eita nóis Tamo chegando Tamo chegando Coloca aí, tá Já trouxe todos os materiais aqui Vamos colocar nesse primeiro Foi, foi, galera Conseguimos aí a premiação, hein, mano Vamos ver se a gente consegue evoluir Até um pouco mais aqui, tá Ó, olha aí Colocar aqui agora Beleza E sucesso, tá Ficou um pouquinho aqui Eu vou usar rações ali Pra pegar o restante Porém, vamos pegar a nossa Premiação, galera Olha aí, velho Volte até o William É só o começo, né, ó Ó o William É, você fez um bom trabalho Merece o descanso Volte mais tarde A gente vai arrumar a área, né Ah Então eles É, agora não dá pra trocar mais com eles ali Quando você pega o porta-tralhas, tá Beleza Ó, vamos ver ali se mudou alguma coisa Deixa eu ver aqui Tá Receber A gente não consegue colocar Vamos ver se vai atualizar o mapa aqui, tá, galera Volte à feira mais tarde Tá Ó, tem mais um baú ali Pior que eu não coloquei todos os itens Então vamos ver se vai ter autorização desse daqui, galera Ó, ficou algumas coisas pra trás aqui, ó É, então, né Eu peguei o porta-tralhas ali Ele vai tá aqui comigo, tá Vamos lá testar ele Porém, toma cuidado aí pra colocar Tenta colocar todos os itens Eu vou voltar aqui pra ver se ele vai atualizar Na hora que a gente voltar, tá Tem as coisas na moto ainda Deixa eu voltar lá na base lá Vamos ver os materiais agora Pega, mano, pera aí Agora vamos ver aí Vamos colocar o porta-tralhas Porta-tralhas Olha aí o porta-tralhas É, tá Pega, vou deixar ele aqui, tá, galera Depois eu acho um cantinho pra colocar ele aqui Porque a base, ela tá toda cheia Já depois eu acho o cantinho Vencemos, galera Vencemos Conseguimos Vencemos Eita Fica, mano Tanto de espaço Que eu vou liberar Teve alguns que eu não Teve alguns itens Eu nem sei o que drop aqui Tá, galera Eu postei um print aqui, ó Pra falar a verdade, eu sei sim Deixa eu mostrar o print aqui pra vocês Beleza, galera Mano, eu não encontrei aqui o print não Tá, mano O que eu tinha era o porta Era o porta-trecos Lá, né, mano Beleza, mas olha aí Tá Olha aí as coisas que dá pra Mano, nossa Chave inglesa Celular Várias outras coisas Aqui Esse daqui não deu, tá Filtro Esse aqui, eu acho que esse aqui Era do porta-trecos Aqui tem o porta-tralhas Tem o porta lá Do não sei o que, né Beleza Então esse daqui A gente consegue guardar Esses materiais aqui Já vai Mano, já vai fortalecer Demais, tá, mano Deixa eu ver se dá pra colocar Mais alguma coisa aqui Beleza, galera Então agora a gente pode Estar juntando aí Vários Olha, velho Então praticamente Esse celular Pilha Essas coisinhas aqui Ela vai dar Ela vai caber Toda desse porta-trecos Aqui Eu queria o outro Tá Que era pra poder Estar guardando Essas coisas aqui Só que ele veio Na temporada de Natal Provavelmente Será que dá pra pegar Agora nessas novas Pancadas aqui Deixa eu dar uma olhadinha Ali, cadê É lá no evento Falando nisso Eu postei um vídeo Tá Do bug Lá no Pra escolher Aquelas caixas Lá do infinito Não, lá do novo evento Da feira Beleza, galera Então tá aí Conseguimos Finalmente Depois de um tempão Né, mano Comenta aí Que você achou Dessa atualização Curti pra caramba Curti pra caramba Essa atualização Tô gostando Pra caramba E eu quero ver O outro item lá Pra gente poder Estar se produzindo Eu vou trazer vídeo Pra vocês No canal Tá, beleza Então fica aí, mano Se inscreva no canal Não vai embora Com o likezão Não deixa o likezão Aí, beleza Grande abraço Aí pra geral E fui Tchau 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 Tchau